Olá meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E um esclarecimento, depois do último vídeo que eu fiz, comentando sobre a fala do Padre Gabriel Vila Verde, eu coloquei também a minha opinião junto, não é totalmente a opinião do Padre Gabriel Vila Verde, mas ele falou a respeito da Luz de Maria de Bonila, que para termos prudência, ele particularmente não acredita na Luz de Maria de Bonila, nas mensagens, supostas mensagens de Nossa Senhora, de anjos e tal, e falou sobre olhos, sobre algumas coisas que ela pede para ser feita. Inclusive, em outras ocasiões, a Luz de Maria de Bonila aconselha o óleo do bom samaritano. Mas aí muitas pessoas fizeram confusão entre dois padres, o Padre Gabriel Vila Verde, são grandes sacerdotes, o Padre Gabriel Vila Verde e o Padre Duarte Lara, são excelentes sacerdotes, são ótimos, aconselho você a acompanhar os dois, são ótimas pregações, ótimas homilias, mas houve um mal entendido a respeito do óleo do bom samaritano. O óleo do bom samaritano não foi inventado, não surgiu com a Luz de Maria de Bonila. Vou colocar o vídeo aqui do próprio Padre Duarte Lara, que apareceu lá no canal, o Ricardo Pio Maria, colocou lá no canal dele, vou colocar um trecho, vou colocar o link aqui na descrição para você ver o vídeo na íntegra depois, vou colocar um trecho do Padre Duarte Lara falando a respeito deste óleo, que na verdade esse óleo não é, não surgiu com a Luz de Maria de Bonila, esse óleo surgiu há muito tempo atrás, tá? É algo natural, algo eficaz, tem até comprovação científica, mas veja aqui e já comentamos a respeito sobre isso. O que tem eficácia natural e que causou alguma confusão? O famoso óleo do bom samaritano, que eu, digamos, aconselhei durante a pandemia. O óleo do bom samaritano é muito conhecido da literatura científica, porque durante a peste negra, lá no século XV, se não me engano, XIV, XV, na Idade Média, XIV, houve a famosa história dos três ladrões. Ele é mais conhecido na literatura científica como o óleo dos três ladrões, que assaltaram uma farmácia, digamos assim, fizeram lá um óleo e eles conseguiram, digamos, sobreviver ao contágio da peste. Então, existem estudos científicos sobre a eficácia natural do óleo do bom samaritano? Sim, existem. A essência de eucalipto, canela, todos os ingredientes, a ciência conhece as suas propriedades naturais para, digamos que, aquele efeito que nós queríamos na pandemia era esterilizar as vias respiratórias. Ou seja, impedir os vírus nas vias respiratórias. Eu, por exemplo, tenho uma tendência para sinusite. Vocês sabem o que é sinusite, né? inflamação aqui desse osso, na minha sobrancelha direita. Então, às vezes, dá um pouquinho de dor de cabeça, tudo isso. Então, se eu colocar um pouquinho de óleo de bom samaritano antes de dormir, nas mãos ou assim, eu vou respirar aquilo e de manhã eu estou top, 100%. Não é necessária a intervenção de Deus. É uma eficácia natural. Bom, vocês acabaram de ver um trecho do Padre Duarte Flávio falando a respeito disso, que é na época da peste negra. Então, depois, na continuação deste vídeo, até comenta. Se você tem dúvidas, não use. Se você tem dúvidas de alguma coisa, tem que ter prudência. Não use. Se você tem dúvida da procedência de tal coisa, não use. Não faça uso. Esse caso do óleo do bom samaritano, ele é bom para a saúde. Não importa se você está usando por questões de fé ou como algo medicinal natural. Ok? Então, esse é o esclarecimento. Então, muitas pessoas falam que o Padre Duarte Flávio crê na luz de Maria de Bonilo. Bom, isso aí eu não posso afirmar, com todas as letras, que o Padre acredita ou não acredita. Mas, independente se ele acredita ou não, isso já é a opinião dele. Já é algo da visão dele. Então, devemos respeitar. E nem por isso devemos tirar o crédito do Padre Duarte Flávio tantos e tantos anos de homilíde, de pregações excelentes. É um Padre excelente, um Padre exorcista. Então, acompanhe. Nem tudo a gente vai concordar com opiniões. As opiniões pessoais dos Padres, dos leigos, da minha opinião. Nem todo mundo concorda. E é assim que funciona. Ninguém agrada a todo mundo. Mas devemos respeitá-los. Respeito muito o Padre Duarte Lara e o Padre Gabriel Vila Verde. Acompanhe os dois. São ótimos sacerdotes. Eu aconselho você a acompanhar as homilinhas deles. As pregações são excelentes. Amém? Então, isso que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.